Olá pessoal, então vamos finalizar a Revolução Francesa aí pra vocês verem, se alguém vai ver né, que da outra aula ninguém assistiu o vídeo né, então vamos ver as fases da Revolução Francesa, a primeira parte da Assembleia que aconteceu, eles aboliram os privilégios da nobreza e do clero, que era pagar, não pagar imposto né, eles não pagavam imposto enquanto o resto do povo pagava e o clero não é só a galera da igreja né, o clero seria a galera que sabe ler, só que 95% dessa galera era da igreja né, o resto ninguém queria saber aprender a ler, eles fizeram essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aí, o princípio lá dos direitos humanos lá, que tem a ideia bem bonita né, e fizeram a Constituição de 1971, da França lá, que daí o rei já não mandava mais no absolutismo né, aí tá um desenho lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão né, que todo mundo tinha o direito igual o perante à lei, que às vezes lá tipo nobre, tinha mais privilégio que o cara do povo né, então eles, todo mundo tinha os mesmos direitos né, esse privilégio era de nascimento né, se nascia, o pai era nobre, se nascia na nobreza, se era do povo, nascia do povo, não tinha escapatória, e aí o direito de garantir a propriedade né, você ter tua terra né, tua casa lá, um documento que prova que é teu, então hoje em dia é normal né, então na segunda parte lá da Assembleia Legislativa, que eles começaram a se encrencar, as disputas, pra ver quem que ia mandar, atrasou né, daí não funcionou o negócio né, e nesse brincadeira aí, eles prenderam o rei e mataram o rei né, condenaram a cortar a cabeça do rei né, que daí já tem sempre as galera que apoia o rei né, e não agrada muita gente isso aí, daí na convenção nacional, na terceira parte, virou a república né, da França, lá proclamaram a república, daí que se dividiram mesmo os 13 para grupo político né, tipo, a direita, o centrão e a esquerda, então era, os girondinos eram da direita, os da planície eram os do centrão e os jacobinos eram os da esquerda né, a galerinha do Jason lá que gostava de executar, daí o rei foi, já tinha sido condenado, foi morto né, a mulher dele também, a rainha, e eles aboliram a escravidão né, tabelaram os preços das coisas, que daí tabelar preço nunca dá certo, e dividiram as grandes propriedades né, que uma parte de bastante dessas coisas aí era da igreja né, e daí depois que mataram, teve o terror, o grande terror, na hora que Robespierre morreu, eles daí acalmou né, depois eles pararam com a matança, chegaram a concluir que não estava dando boa coisa né, aí teve a convenção, e na quarta fase, a burguesia que ajudou a promover a Revolução Francesa né, que era a galera que, os empresários da época, tipo, que antes não tinha, você era servo, ou você era proprietário de terra, não tinha, essa galera que era burguês, era quem não tinha terra né, tipo, o sapateiro, o ferreiro, a galera que trabalhava fazendo algum ofício, então, começou os países vizinhos que não estavam gostando né, como a gente já viu, e eles vão começar, os mais radicals, eles vão acabar, essa galera que queria matar todo mundo, então, você vai morrer e ó, pra acabar com essa folia, e daí os países vizinhos, estavam querendo já, invadir a França né, não estavam gostando da brincadeira, e eles precisaram de, alguém pra defender, um general né, e daí o, o Napoleão Bonaparte, já tinha ajudado eles, numa época lá, num evento, da hora que o bicho pegou, eles lembraram ó, tem aquele cara lá, que ajudou a gente, chamaram ele, só que daí, foi, ele fez a defesa das fronteiras, protegeu ali, só que daí, como eles mudaram os meios, ele deu 18 pro mar, e o Napoleão Bonaparte deu o golpe, e criou o consulado, então, depois de toda essa folia, revolução, e matança de gente aí, eles, um ditador que assumiu o poder também, um imperador né, daí ele se auto declarou imperador né, então, aí o que que foi, a abolição dos direitos feudais né, do servo, do dono da terra, com a declaração dos direitos do homem, a constituição civil do clero, eles tomaram, os bens do clero né, que era bastante gente da igreja, e foi vendido e dividido, a constituição fez virar a monarquia parlamentarista, o rei vai ter que dividir a decisão com o parlamento né, não vai poder fazer tudo que tem no absolutismo, e acabou, daí depois a monarquia, aí a virou a república né, eles fizeram o calendário novo, lá pra ninguém mais saber quando que era o domingo, pra acabar com a parte católica né, eles também não queriam muito a igreja né, em 973, mataram o rei de criar aquele comitê de salvação pública, que salvava ninguém né, ela na verdade salvava uns e matava vários, e aí que é o forte do Napoleão, que vocês já devem ter visto falar dele né, o Napoleão Bonaparte, que é o próximo assunto, então é isso aí pessoal, você tá lá visto tá, né,